Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser lançado a atualização 12.60, a última atualização bem importante dessa temporada Então é claro, algumas coisas foram encontradas dentro dos arquivos e nesse vídeo eu vou falar algumas dessas novidades para vocês Pra começar então, eu quero falar dos itens vazados Apesar da atualização ter sido grande, não foram encontrados muitos itens nos arquivos Eu acho que a Epic Games colocou algumas skins encriptografadas, digamos que para os leakers não vazar De qualquer forma, eu vou mostrar agora para vocês todos os itens que foram vazados Duas skins novas foram encontradas, a skin épica do Renegade Shadow, como dá para ver na tela Vai ter quatro estilos diferentes e essa skin também aparece numa nova tela de carregamento Como dá para ver, ele lutando ali dentro da agência contra os capangas espectro Eu achei essa tela de carregamento muito legal E a outra skin encontrada hoje nos arquivos é essa mulherzinha chamada Shimmer Specialist Acho que é assim que se fala, que é da raridade em comum, ou seja, quando for lançada na loja Vai custar apenas 800 Z-Bucks E algumas mochilas, como sempre, também foram vazadas A mochila épica chamada Blast Radius, que claro, é da skin épica que eu acabei de mostrar para vocês E duas mochilas raras foram vazadas A mochila aí do Corvo Pool e também da Braço Pool, né, que foram lançadas há um tempinho atrás Aí do conjunto Deadpool, tá ligado? Se eu não me engano, elas não tinham mochilas e hoje todo mundo que tem na conta vai receber essas duas mochilas aí Apenas uma picareta hoje foi encontrada nos arquivos Essa picareta rara chamada Steel Shadow E também apenas uma Azadelta foi vazada Essa Azadelta chamada Shadow Stalker, como dá para ver na tela E a picareta e a Azadelta vão ser recompensas gratuitas Que eu já vou falar mais para frente aqui no vídeo E olhem só, para quem curte o envelopamento 13 envelopamentos foram encontrados nos arquivos Dois deles são da raridade rara Um chamado Camo Pulse E outro Spectro Flex E outro envelopamento é da raridade em comum Chamada Shadow Seal, né, como dá para ver É um envelopamento do time Sombra Que também vai ser uma recompensa gratuita E olhem só, hoje duas skins receberam novos estilos A skin da Bast, né, uma skin rara Vai receber esse estilo espião, tá ligado? Então se você tem ela na conta Você vai ganhar esse estilo gratuito Então provavelmente ela vai voltar na loja muito em breve também E a outra skin que recebeu uma nova variante hoje Meus amigos, foi a Reiko Expert Exatamente Ela recebeu hoje uma variante sem chapéu Então se você tem essa skin super rara na conta Você vai receber esse novo estilo E como eu acabei de falar Geralmente as skins que recebem novos estilos Acabam voltando para a loja logo em seguida E mano, se todo mundo está ligado que a skin da Reiko Expert É a skin mais rara que tem no Fortnite Ela não volta na loja desde outubro de 2017 Ou novembro, enfim Já faz muito, muito tempo mesmo Então agora, né, muitas pessoas estão acreditando Que essa skin pode voltar E realmente isso pode ser possível sim Mas lembrando também que a skin da Renegade Rider, né Por exemplo Ela recebeu uma nova variante há um tempo atrás E ela não voltou na loja Mas é um caso diferente Já que a Renegade Rider Era uma skin lá de loja de temporada Da primeira temporada Então não era uma skin de uma loja de itens normal Tá ligado? Já a skin da Reiko Expert É sim da loja de itens comum Então eu acho que sim Ela pode voltar muito em breve Mas é claro, né Por enquanto Não temos como confirmar com 100% de certeza Mas com certeza É uma parada bem interessante mesmo E agora saindo um pouco aqui dos itens Eu quero falar de novos desafios Como acabei de falar Vão ter sim recompensas gratuitas Porque um novo conjunto de desafios Vai ser lançado muito em breve, né Como dá pra ver na tela Esse conjunto chamado Assalto Agência Ele vai ter 5 desafios Que você consegue 3 itens E bastante experiência Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você pousar na agência Apenas uma vez Você consegue 40 mil de experiência O segundo desafio Para você sobreviver a círculos de tempestade 10 no total Você também consegue 40 mil de experiência O terceiro desafio Para você abrir baús de facção Que estão trancados Em diferentes bases de espião Fazer isso 3 vezes, né Você consegue uma picareta gratuita A picareta que eu mostrei antes para vocês Para você nadar em cima de escotilhas Lá na agência Fazer isso apenas uma vez Você consegue também 40 mil de experiência E o último desafio Para você eliminar capanga Em diferentes bases sombra 3 no total E você consegue o envelopamento gratuito sombra Que eu mostrei antes para vocês E completando todos esses 5 desafios Você consegue as a delta gratuita Que eu também mostrei antes Aí no vídeo para vocês Então, mano Esse conjunto de desafios Vai ser lançado muito em breve Por enquanto O jogo ainda está offline No caso, os servidores Não estão disponíveis ainda Então, quem sabe Esses desafios vão ser lançados Já quando o jogo voltar Tá ligado? Mas eu acho Que ele vai ser lançado Somente na quinta-feira De qualquer forma, né Fique ligado E esses desafios vão ser lançados Muito em breve, né Com certeza Vai ser bem bacana Afinal, tem recompensas gratuitas E rapaziada Não sei se vocês perceberam Mas nas últimas atualizações A Epic Games está mandando Aí no e-mail Para todo mundo Algumas notas do patch Claro, né Que não são as notas do patch Aí de antigamente Com todos os detalhes Tudo certinho e tudo mais Mesmo assim Tem algumas informações Bem interessantes Olhem só o que eles mandaram Hoje para todo mundo A atualização 12.60 Do Fortnite Chega nessa semana Chegou hoje no caso, né Entre os destaques estão Modo por tempo limitado Modos Espiões Operação e Infiltração É a nova lista de partidas Dos Modos Espiões E ficará disponível Algumas horas depois Da atualização Extraia a maleta De informações Do território Da equipe defensora Ou impeça Que a sua maleta Seja levada Até o destino Da equipe invasora Decisões do passe de batalha Lembre-se de terminar Seus desafios De personagem Do passe de batalha Dessa temporada Quando a temporada acabar Você não conseguirá Escolher variantes Espectro Ou sombra Para seus personagens E não se esqueça De definir permanentemente O visual da sua maia Então, mano Se você ainda não escolheu O estilo sombra Ou espectro De alguma skin do passe Faça isso Até o final Dessa temporada Porque na próxima temporada Isso não será mais possível E claro, né Para você também Definir a sua maia, né O visual dela e tudo mais Porque na próxima temporada Isso também não vai ser Mais possível Resolução dinâmica Para iOS Para jogadores de iOS Essa atualização Traz um novo recurso Para ajudá-los A atingir a taxa de quadros Ideal A resolução dinâmica Ajusta automaticamente A resolução do jogo Para manter a taxa de quadros Definida Jogadores podem habilitar Ou desabilitar A resolução dinâmica No menu Configurações de vídeo Aí no iOS Então se você joga Nessa plataforma Traia uma informação Bem importante também A atualização Da festa royale A desempuxadora E a mochila jato Chegaram Além disso Implementamos melhorias Em diversas atrações Então o modo festa royale Onde acontece os shows Ao vivo e tudo mais Que com certeza Vai ser um modo Bem importante Para o jogo no futuro Eu acho que o modo festa royale Vai sim continuar permanente Na próxima temporada Apesar de atualmente Ser um modo Por tempo limitado Mas enfim Hoje chegou a desempuxadora A mochila jato no modo E a última informação Que eles comentaram É isso aqui Próxima semana Ajustes nos controles No PC A investigação Ajustes e correção Continuam Temos algumas mudanças Programadas Mas não queremos Implementá-las Tão perto das finais Do Fortnite Champion Series Invitational Então mano Essa polêmica Dos controles Serem apelões E tudo mais Ainda continua Tá ligado Então o Epic Games Pelo jeito Na próxima semana Ou nas próximas semanas Vai fazer um ajuste Sim nos controles Quem joga no PC Tá ligado Uma ótima semana Para você Equipe Fortnite Então tá aí Algumas informações A respeito do futuro Do jogo E também Que chegaram Nessa atualização Que eles mandaram Um e-mail Para todo mundo Como eu falei Não é né Como as notas Do patch De antigamente Quando tem todos Os detalhes E tudo mais Mesmo assim Já é uma parada Um pouco interessante Para ser falada Aqui nesse vídeo E por fim Gurizar o último assunto Que eu separei aqui É sobre o evento Final dessa temporada Hoje nenhuma outra Parada importante Foi vazada A respeito do evento Ao ver o final Mas um detalhe Muito interessante Que eu tenho que lembrar A vocês É que o evento Do Travis Scott Por exemplo Nada sobre o evento Foi vazado também Então nos últimos Eventos ao vivo Pelo jeito A Epic Games Está dando um jeito De esconder os arquivos Dos leakers Tá ligado Para não serem vazados E digamos que Estragar a surpresa Da galera E eu acho isso Até melhor Tá ligado Sinceramente Eu não gosto Quando algumas coisas Do evento São vazadas Mas é claro Eu sempre tenho que Falar aqui no canal Mas nessa atualização Nenhuma coisa Do evento final Foi vazado Mas se alguma coisa For vazada oficial É claro Eu vou trazer aqui No canal Para vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui Do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Qual item vazado Hoje você mais gostou Como eu falei Não foram encontrados Muitos itens Nos arquivos Apenas duas novas Skins foram vazadas Mas eu acho Que a Epic Games Está escondendo Algumas skins Que vão ser lançadas Na loja Nas próximas semanas Para não serem vazadas Tá ligado De qualquer forma Deixe nos comentários A sua opinião A respeito dos itens vazados E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E vazamentos Para todo mundo De ficar sabendo Que super em breve Um novo conjunto De desafios Vai ser lançado Que você consegue Três itens Gratuitos na conta E mais bastante experiência E também hoje Na skin da Ray Com Expert Recebeu um novo estilo Sem o chapéu Então quem sabe Ela vai voltar na loja Muito em breve Uma skin extremamente rara Considerada por muitos A skin mais rara Do Fortnite Battle Royale No momento Quem sabe Ela pode voltar na loja Em breve Mas por enquanto Nada confirmado Então é isso Manos Aquele abraço E vemos o próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau